Que mulher ruim, eu vou minhas coisas fora Disse que na sua casa eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já passa a ir a nossa mãe e deixa meu gojão Ela é pró na arte de petanhasia É campeã do mundo Ai, velha, tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía E a doida já me empurrou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta, quem mandou você gostar? Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase E a doida já me empurrou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta, quem mandou você gostar? Dessa mulher de fase Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Rabo do bichê E a pãozinha da gachê Rabo dos paradãs Chama minha metaleira A roxa E a pãozinha Se para minha banda Bota no 738 E a pãozinha 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 E a pãozinha